Chegamos no instante da Pearl, a Pearl sempre representante, olha que coisa incrível, olha isso aqui, vamos lá, clássica né, Masters, Series, olha aqui Cara, agora vamos pra essa daqui, ó, referência, esse é um sonho de consumo de todo mundo, né, não por conta do tamanho, mas sim da qualidade, material impecável, olha isso Esse acabamento, mano, olha isso, na moral, sonho Agora a gente vai pra outra Masters aqui, de quem que é? Do Grayson A bateria que ele tá usando na turnê, a sepultura é igual a essa, sonzeira demais Agora essa aqui é puro rock'n'roll, cara, ó, gomo de 24, tom de 13 Surro de 16, surro de 18, isso é rock'n'roll puro e tem um Van Gogh ali, ó, de 20 ainda Coisa linda, essa é Professional Series Meu, na moral, olha isso, isso é grave, hein Os Merchants aqui Cara, agora a present A present É só aposando, tava usando esses dias atrás, hein, que eu vi Coisa linda também, ó Cara, aí eles fizeram um carnaval aqui de Dinked Maple, ó, várias cores, várias combinações Essa a gente tem na loja Legal Puta som de batera, viu Meu filho, a gente tem essa cor aqui, ó Legal O bote tá com umas caixas aqui agora Meu, essa daqui, envelhecida demais, ó Sem stone, essa é clássica, porque há anos a Pearl já fabrica sem stone O bote tá com umas caixas aqui, ó Se inscreva no canal E aí a gente vem de entrada A Roadshow Que ainda é fabricada Bateria de entrada Da Pearl Ela é construída em Popular Gusto-benefício excelente Inclusive Pra quem não conhece A própria Pearl Tem uma Uma linha de entrada Que é exatamente essa aqui Hard Beach Gusto-benefício excelente Inclusive Tchau Tchau Tchau